Oi gente, meu nome é Caroline e tá começando mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a live shop que eu fiz esse mês, nesse mês de julho. Agora no finalzinho do mês eu fiz uma live shop e mais uma vez foi sucesso na live. Essa foi a número 6, a sexta live que eu faço e também foi sucesso, vendi bastante. Então vim aqui contar tudo pra vocês como foi, mostrar alguns videozinhos aí. Deu organizando durante a live, depois, e dar várias dicas pra vocês, quem quer fazer a live também. Então se tu gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já curtir pra me ajudar, comentar aqui embaixo. Sempre vejo todos os comentários e se inscrever no canal se vocês ainda não são inscritos. Vem comigo! Antes de tudo, já queria lembrar que eu tenho uma lista de fornecedores. São os melhores fornecedores, com os melhores preços, pra gente ter um lucro muito grande pra quem tá começando, pra quem não sabe onde comprar, pra quem tá iniciando no ramo das maquiagens, não sabe qual fornecedor comprar, se é de confiança, se vai chegar mesmo a mercadoria. Eu tenho esses fornecedores que são muito bons. Vou deixar tudo bem explicadinho sobre meus fornecedores aqui na descrição do vídeo. A minha lista tem 18 fornecedores e custa só R$40. Se alguém quiser comprar a lista, é só me chamar no Instagram da loja, ou no WhatsApp da loja, eu vou deixar aqui na tela. Só me chamar por lá pra adquirir a lista. Bom, eu decidi fazer a live porque eu tinha muita novidade. No último vídeo de abertura de caixa, vocês viram que chegou muita novidade, uma caixa cheia de maquiagem. E aí eu decidi fazer a live. Fiz no finalzinho do mês, foi dia 20, uma quinta-feira. Dessa vez me planejei melhor. Eu não faço live todos os meses. Eu sempre faço um mês sim, um mês não. Dependendo, né? Se eu tiver com muita coisa também e querer vender rápido, eu faço uma live. Minhas clientes adoram, já estão acostumadas com as lives. E nas minhas lives não tem só promoção, tem novidades. Eu mostro ali de primeira mão pra elas. Eu não posto foto, nada. Eu mostro direto na live. E aí eu explico como é que uso o produto, converso com elas ali. E aí é bem mais fácil. Elas sempre compram assim, falando assim, mostrando o produto. É mais fácil de vender. E outra coisa que também chama a atenção delas nas lives é que tem sorteios. Aí eu peço patrocinadores e quem quer participar da live, patrocinar minha live, me dá algum brinde. Eu sorteio durante a live e em troca eu divulgo esses parceiros. Então eu divulgo o Instagram deles, né? Isso movimenta a live. É muito bom. As gurias adoram quando tem sorteio. E é bem divertido também a dinâmica que eu faço ali. Eu fazer uma pergunta e quem acerta a pergunta ganha o prêmio. Isso é uma coisa que movimenta, que chama a atenção delas e é bem legal. Essa live eu comecei a divulgar ela mais de uma semana antes. Uma semana e meia, mais ou menos. Então eu tive bastante tempo pra fazer as artes, pra postar vários videozinhos, assim, divulgar bastante. Isso é importante. E também pra conseguir parceiros, né? Eu coloquei uma caixinha lá nos stories perguntando quem queria ser parceiro da live. E eu consegui 12 parceiros. Inclusive, dois deles são inscritos aqui do canal. Eu não sei se eles estão assistindo. A primeira é a Luana. Ela tem uma loja, a Open Boutique Makes. E aí ela quis patrocinar a live, dando um prêmio pra live. E também o Renato Guilherme, ele tem uma página chamada Locutor 10. Eles me conheceram aqui no canal. E aí eles me seguem lá no Instagram da loja. E me acompanham lá no dia a dia da loja. E quiseram patrocinar a live. Eles deram um prêmio da minha loja mesmo. Eu separei algumas makes. E aí a gente sorteou na live. Foi bem legal. E eu divulguei também o Instagram deles. Então, uma mão lava a outra, né? A gente se ajuda. Então, já agradecer eles pela parceria. E também por interagirem lá durante a live. Foi bem legal. E também tiveram outras pessoas aqui do canal assistindo a live. E depois comentando lá. Muito legal. Adoro esse carinho, essa troca de vocês. Tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto quem consegue me seguir lá na loja. Também ter essa troca comigo é muito legal. Então, só agradecer então a todo mundo também que assiste os vídeos aqui do YouTube. Que comenta, que curte. Cada visualização, cada comentário me ajuda muito pra crescer o canal. Então, muito obrigada. Fazer já um agradecimento aí geral pra todo mundo. Agora eu vou deixar uns vídeos que eu gravei antes da live. Organizando as sacolinhas, colando o adesivo da loja, colocando o preço nos produtos. E depois, durante a live, vou botar um trechinho da live aí pra vocês verem como foi. E também o pós-live que eu gravei as sacolinhas, o quanto que eu vendi, mostrando tudo. Aí eu vou mostrar isso daí pra vocês. E depois eu volto pra fazer as considerações finais aqui e dizer como que foi a live. Tchau, tchau. Max Love é muito bom. Deixa a boca bem vermelhinha, sabe? Eu uso ele com o gloss por cima, mas dá pra usar ele sozinho. Fica lindo, fica com um tonzinho assim na tua boca. Não é um batom, ele é só uma tintinha. E ele é 3 em 1, dá pra usar como blush, como sombra, várias coisas. Se alguém quiser lip tint, boa noite. Comprei tudo, é maravilhoso. A Lili é minha cliente fiel. Oi gente, terminei agora a live. A live essa foi bem longa. Começou às 7h30, 7h40 por aí. E terminou às 10h30. E foi bem mais do que as outras lives que eu faço. Eu acho que é porque eu tinha muitos sorteios pra fazer. Tinha 14 sorteios. O pessoal tava demorando muito pra acertar as perguntas, porque eu fiz perguntas difíceis. E também, porque tinha muita coisa pra vender, pra mostrar, a live foi um sucesso de novo. A última live já tinha sido muito boa e essa acho que foi melhor ainda. Ainda não calculei quantas sacolinhas eu vendi, quanto que eu vendi ao total. Mas só pelo que sobrou já dá pra ver que foi muito. Então valeu a pena, foi muito bom. Quem conseguiu assistir a live, tinha alguns inscritos do canal lá assistindo. A live foi um sucesso, foi muito boa, bem divertida assim. Todo mundo tava dando risada lá, se divertindo comigo. E olha só, esse aqui é o resultado da live. Várias sacolinhas. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, muita sacolinha. Agora eu botei elas aqui, todas juntinhas. Mas tem muita coisa. Não faço nem ideia de quantas sacolinhas foram a total. Foi muito bom, tô muito feliz. O que sobrou da live foi isso. Alguns sabonetes, esponjinha, gloss. Ficou bem pouquinha coisa mesmo. Então aí eu vou tirar foto, vou postar com o precinho da live. Aí já faço mais algumas vendas. Voltei. Como vocês viram aí, a live foi muito boa. Só pelo número de sacolas ali já dá pra ver que foi muito bom. Eu vendi 90% do que eu tinha separado pra live. Agora eu tenho até que repor tudo pra loja de volta. Porque eu vendi muito, fiquei sem nada quase. E quem quiser assistir o vídeo completo da live, tá lá no Instagram da minha loja. Vou deixar de novo aqui na tela. Tá completinho lá, é o último vídeo. Aí a live teve duração de 3 horas e meia, mais ou menos. Começou 7 e meia, terminou 10 e meia. Essa live foi mais longa, porque tinha muito sorteio. E eu demorei nos sorteios. Quem assistiu a live viu que eu me enrolei muito nos sorteios ali. Eu fazia umas perguntas muito difíceis e ninguém acertava. Aí agora pras próximas lives eu tenho que fazer umas perguntas mais fáceis. Porque o pessoal ficava ali tentando adivinhar, tentando, tentando e não conseguia. Aí a live ficou bem longa por causa disso. E também porque eu tinha bastante coisa pra vender. Aí eu mostrei com calma cada coisa. Mas tá bom, só tenho que agradecer porque no dia tava chovendo bem forte aqui na minha cidade. E aí eu tava com muito medo de faltar luz naquele dia. Mas deu tudo certo. Mesmo com o barulho da chuva no fundo, não atrapalhou. Deu tudo certo. Então só agradecer. E vende bastante também. Elas gostaram dos produtos. Foi só elogio depois. No dia seguinte elas ficaram postando a sacolinha lá. Ai, comprei na live da grega. Ai, ganhei prêmios. Então foi muito bom. Em números de vendas foi mais ou menos a mesma coisa que eu vendi na última live. O número de vendas ali ficou entre 30 e 40 vendas. Não vou falar o valor exato que eu vendi ao total, né? Porque eu não gosto muito de falar valores aqui. Mas também em valor total ficou bem parecido com a última live. Então tá ótimo. Se todas as minhas lives forem assim, tá sucesso. Tá bom demais. Fiquei com duas sacolinhas aqui de clientes que já pagaram pra mim. Até risquei aqui. Já coloquei tá pago. Essa daqui comprou um lencinho. E essa daqui comprou lip tint. Elas me fizeram pics e deixaram aqui a sacolinha. Agora, essa semana eu tenho que levar pra elas. Que são clientes que moram mais distante. A outra ali é parente da minha cunhada. Eu vou deixar junto com ela. E as outras sacolas da live. Todas aquelas que eu mostrei pra vocês ali. No dia seguinte eu entreguei. Então já é um valor que entra assim no dia seguinte na conta. Vale muito a pena. Eu até queria gravar essa parte de eu entregando, sabe? Indo entregar pra pessoa. Mas eu esqueci. Tô me acostumando ainda a gravar pedaços assim do dia a dia. Aí no dia que é pós a live. Sempre é muita correria. Desde de manhã, a hora que eu acordo. Já tenho que ficar respondendo elas. Tenho que ficar chamando. Combinando o horário pra entregar a tarde. E elas ficam me pedindo. Ah, manda foto do que sobrou. Que eu já quero pegar mais alguma coisinha. Aí eu tive que tirar umas fotos bem correndo assim. Aqui no armarinho mesmo. E agora tá com fundo branco, né? Botei uma luz, tirei umas fotos só pra mostrar mesmo o que tinha que sobrado. Já coloquei lá com o precinho da live. O que tinha, o que ainda era novidade. E aí essas fotos que eu postei no dia seguinte. Também já fiz algumas vendas pra pessoas que não conseguiram assistir a live. Ou que quiseram comprar mais alguma coisinha. Então gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi mais um bate-papo mesmo. Pra falar pra vocês de como foi a live. Dar algumas dicas. E tem um vídeo aqui no canal completinho. Falando como fazer a live antes. Como planejar a live. Como conseguir parceiros. Várias dicas. Vou deixar a foto dele aqui. E vou deixar ele linkadinho também na descrição do vídeo. Então assistam lá quem tá pensando em fazer live. Não sabe nem por onde começar. E vale muito a pena. Como vocês podem ver aqui na loja. Então se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de curtir pra me ajudar. Comentar aqui embaixo. Comentem sugestões de vídeos. Alguma dúvida que vocês tenham. Pra eu responder nos próximos vídeos. E eu sempre vejo todos os comentários. Mesmo que eu demore um pouco pra curtir. Pra responder. Eu sempre vejo. E não esquece de se inscrever no canal. Se vocês ainda não são inscritos. E a gente se vê nos próximos vídeos então. Beijo! Tchau! 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 Obrigado.